Bora falar um pouco de escrita, escrita criativa que é a palavra das mais novas que eu odeio. Odeio quando a gente pega e fica abusando de uma palavra até ela ficar chata. Eu vou ter escrita criativa lá nos meus comentários que é pra gente poder ser acessado e ser localizado pelos buscadores. Mas eu não gosto do negócio escrita criativa. O que eu quero é falar de escrita, escrita pra ficção. Beleza? Primeiro vídeo, toque em frente, vamos lá. Vamos começar com narrativa. Narrativa é uma coisa básica, importante, certo? A gente tem a narrativa em primeira pessoa, tem uma narrativa em terceira pessoa. E ambas podem ser no presente ou no passado. Até agora ainda não vi um livro narrado no futuro. Seria completamente fora da caixinha. Mas basicamente o que a gente precisa é definir na nossa narrativa de acordo com o que a gente quer. Não adianta a gente... O livro pede, a história pede uma maneira de ser narrada. Eu achava até um tempo atrás que meus livros todos teriam narrativas em terceira pessoa e no passado. Acabei de escrever um livro em primeira pessoa. Por quê? Porque eu entendi que a história ficava melhor narrada em primeira pessoa. Basicamente, não existe diferença. Só muda de primeira pra terceira pessoa. Se você pega um livro bem escrito em terceira pessoa, você pode passá-lo para a primeira pessoa praticamente sem ter que mudar nada. Vai mudar as conjugações verbais, vai mudar os pronomes, mas a história continua a mesma. Porque essa pegada está muito ligada ao que é o ponto de vista da história ou daquela cena ou daquele capítulo. Tá bom? Outro ponto importante, só para a gente se localizar, o mais comum que tem é a gente achar narrativas em terceira pessoa e narradas no passado. Narrativas no presente são muito raras. Em primeira pessoa, agora tem mais, mas não era tão comum. Mas ainda assim continua tendo narrativa em... O que mais atrai os leitores é... A narrativa em terceira pessoa no passado. E por que eu falo em atrair? Eu acho que isso que é bem importante a gente entender. Todas as decisões que a gente toma na hora de escrever um livro, ela tem que estar voltada para manter o livro coerente, numa linha contínua do começo ao fim. O leitor, ele é como um cara andando numa corda bamba. Se você coloca no texto uma coisa que faz ele olhar para o lado, escapar da história, ele fecha o livro. Talvez nunca mais ele volte. Então, a narrativa vai fazer com que o personagem, ou melhor, os leitores, se engajem na leitura. Não dá para você pegar e definir qualquer narrativa. E querer fazer a tradicional narrativa onisciente, onde o narrador vê tudo e sabe tudo de todo mundo. Só que a primeira coisa ruim do narrador onisciente é que se o leitor se toca, fala, meu, esse narrador é onisciente. Então, se ele sabe tudo e vê tudo, ele está só me contando o que interessa a ele me contar. Então, fica muito estranho e dá aquela sensação de que o narrador está te passando a perna, que o narrador está te traindo. Ah, ele já sabia o que era. Se ele já sabia, por que ele não contou antes e fez mistério? Então, o mistério não cabe muito. Então, mesmo uma narrativa em terceira pessoa, quando ela é fixa num ponto de vista, ou em só alguns pontos de vista muito bem feito, não gera essa sensação de traição que a maioria dos leitores tem quando lêem. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do narrador agora, né? Ele falou da narrativa, que é mais ou menos o que está por trás, e o narrador é quem narra a história. Aí, narrador, eu não vou entrar na parte técnica, até porque não cabe aqui, vocês vão achar isso em um monte de livros. Mas é o meu conceito, é como eu enxergo na hora de fazer as minhas decisões de uma narrativa. A gente tem um monte de narrador. A gente começa lá com o narrador, que eu chamei de narrador puro, certo? Ele simplesmente narra a história. Ele não comenta nada, ele não tem opinião. O narrador puro pode ser em primeira ou terceira pessoa. Ele não tem opinião sobre a história que ele está contando. Ele não dá explicações sobre a história que ele está contando. E por que eu falo que ele é puro? Porque ele se atém à história. Nada mais do que isso. Antigamente era muito comum você abrir o livro e ele ter um começo com uma frase de impacto que era praticamente uma declaração do narrador. Então, não fazia parte da narrativa da história. Era algo a mais. Quando a gente vai para o narrador puro em primeira pessoa, também é possível. Por que ele é possível? Porque ele vai contar a história que aconteceu com ele. E ele não precisa emitir opinião da história que ele está contando. Ele simplesmente vai contar a história que ele vivenciou. Vai contar os sentimentos dele, mostrar os sentimentos, até o que ele pensou naquele determinado momento. Mas ele não escreve para o leitor dizendo Ah, hoje eu faria diferente. Aí já não seria um narrador puro. Aí a gente estaria entrando no intruso, o narrador intruso. Então, primeiro, aqui eu deixei uns pontinhos que é para vocês entenderem que isso varia muito. Você pode... É um gradiente, né? É um espectro, né? Mas aí a gente chega lá embaixo, a gente tem o narrador intruso. O nosso narrador intruso mais famoso e que mais sucesso teve com isso é o Machado de Assis. Por quê? O narrador intruso, ele está narrando em terceira pessoa, ele é um narrador, né? Aí o que acontece? Ele vai, em um determinado momento, se intrometer na história. Ele vai fazer um comentário, ele vai chamar atenção para alguma coisa. Só que isso é um risco. Se você não souber fazer isso, não faça. Porque você corre o risco de jogar o leitor para fora da história. Então, o narrador intruso, ele tem uma função, às vezes, para transformar um momento que é muito impactante e trazer o leitor de volta para uma certa calma, para poder continuar com o livro. Ou mesmo o contrário, numa hora que está calmo, o narrador intruso entra para colocar uma certa lenha nessa fogueira que é a história. Agora, se você coloca um narrador intruso para ele botar mais fogo numa coisa que já está pegando muito fogo, o grande risco é você cair em descrédito. O leitor vai falar não, aí já é demais. Aí ele fecha o livro. Ou o oposto também. Você está num momento de calmaria e o narrador intruso entra querendo te acalmar mais ainda e você dorme. Então, a técnica do narrador intruso ela não é uma brincadeira. Ela é algo muito sério. E hoje em dia a gente tem muita narrativa de narrador intruso intruso porque hoje ficou mais despojado você conversar com a sua audiência. Só que quando você conversa com a sua audiência meio que você está falando olha essa história aqui é só uma história. Nós estamos aqui mais brincando de contar uma história e não contar uma história que na cabeça do leitor é real. porque quando você conta uma história bem contada um narrador puro o leitor mergulha na história e ele acredita que tudo aquilo é real tudo aquilo é possível. É aí que você vê por exemplo livros como Stephen King o narrador dele ele até tem narradores intrusos não intrusos mas em terceira pessoa tem um personagem narrando e ele narra no passado e às vezes ele volta para o presente da escrita mas ele é muito minucioso ele nunca faz a intrusão quando ele está contando a história às vezes ele põe um capítulo à parte por quê? Porque senão você quebra você quebra aquela magia da leitura então isso tem que tomar muito cuidado e o mais comum hoje principalmente na ficção mais jovem a gente tem o personagem que narra então é uma narrativa em primeira pessoa e ele é intruso ele está num ponto fixo no futuro narrando a história dele e aí ele coloca muito comentário e se você coloca muito comentário você tem que tomar cuidado porque tem que ficar claro para o leitor se aquele comentário aquele pensamento é do narrador no futuro contando a história ou se esse pensamento é um pensamento que ele teve durante aquela cena que ele está contando e eu já vi livros que misturam as duas coisas e você se perde você tropeça na história você volta para reler e quando o leitor é obrigado a reler é porque tem alguma coisa estranha naquele ponto então e isso faz com que o leitor possa fechar o livro e deixar ele para lá e sabe Deus quando é que ele vai voltar a continuar lendo agora esse ponto fixo no futuro foi o que eu escrevi aqui eu acho isso super importante para entender o seguinte porque quando a gente faz uma narrativa em primeira pessoa no passado e ela é pura você o narrador não tem o narrador por mais que é ele que está contando a história dele ele não está localizado em um tempo definido no futuro a hora que o narrador começa a narrar em primeira pessoa no passado mas ele começa a colocar reflexões do narrador você define que existe um tempo futuro então tem que tomar muito cuidado com essa coerência da sequência de pensamentos para o leitor não cair na ilusão de que aquele comentário é do narrador no futuro ou é do personagem do narrador durante a história e outro ponto é se você faz uma história que é muito divertida a gente já vai saber né que o personagem se deu muito bem porque ele está contando a história dele feliz da vida se ele é um narrador um personagem que narra e ele é intruso ele narra do futuro para trás e ele fala ah então ali eu passei o maior perrengue legal fica super descolado mas você já está dando spoiler na narrativa de que aquilo não aconteceu nada então esses pontos de atenção fazem o leitor mergulhar na história ou tirar ele da história é fundamental você definir bem a sua narrativa e se atentar muito nas releituras para ver aonde você comete esses erros para alinhar a história e deixar a história fluida coerente sem tropeço tá joia pessoal próximo vídeo semana que vem dá um like compartilha coloca no comentário o que vocês acharam que tipo de narrativa vocês gostam de fazer que tipo de narrativa vocês gostam de ler se vocês gostam do intruso ou não gostam do intruso porque que é bem legal entender de vocês como é a visão de cada leitor e a gente poder ter uma uma avaliação mais geral né bacana muito obrigado